Música Começa agora a teleaula número 30 do curso de espanhol. Bons estudos! Música Buenos dias, Isabel. Buenos dias. Buenos dias, chicas. O que é isso? Ah, eu estou revendo tudo o que aconteceu na confecção esse ano. Analisando números, gastos, lucros. Sabe como é? Fazendo uma boa revisão para ver se está tudo certo. E revisão é justamente o que nós vamos fazer na aula de hoje. Já estamos na nossa trigésima aula do curso. Passou rápido, né? Vamos rever alguns assuntos importantes? Na teleaula de hoje, vamos revisar as três formas de se referir ao passado em espanhol. O pretérito perfeito composto. O pretérito indefinido. E o pretérito imperfeito do indicativo. E veremos também os marcadores temporais usados em cada um desses tempos verbais. Música Os números são incríveis. A coleção colores de hilanderas é um êxito. Não me posso acreditar que tudo saiu tão bem. Parece que foi ayer que começamos a exportar nossas roupas para a América do Sul. Sabe o que penso? Deberíamos comemorar. Claro, vamos a fazer uma comemoração. Sim. Que te parece, Noemi? Ah, me parece uma excelente ideia. Este ano hemos trabalhado duro, né? E merecemos divertirnos um pouquinho. Este ano hemos trabalhado duro. Essa frase está no pretérito perfeito composto, que é o tempo verbal que a gente usa para falar de uma ação que aconteceu, em uma unidade de tempo que ainda não está fechada. Bom dia, Gabriel. Olá, Pablo. Muito bem. Isabel acabou de chamar pedindo para comemorar o êxito da nova coleção aqui no hostal. Que bom. Sim. Elas devem estar muito felizes. Sabes que na semana passada elas vendieron mais de 300 peças. O tempo verbal utilizado por Pablo foi pretérito indefinido, uma vez que a ação já foi realizada e não tem nenhuma relação com o presente. Além do pretérito perfeito composto e do pretérito indefinido, temos também o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo é o tempo verbal que a gente usa para falar de ações repetidas ou habituais do passado. Um exemplo de uma frase no pretérito imperfeito do indicativo é Desde minha, eu tenho o sonho de ter minha própria confecção. Mas agora, vamos que os chicos estão esperando-nos. Ah, empanadas. E de que são? De pollo. Ah. Pablo, está tudo listo para a comemoração de hilanderas. Agora só faltam as chicas. Bom, enquanto elas não chegam, vamos lembrar as regras básicas para a formação do pretérito perfeito composto. Precisamos estar atentos para usar o verbo haver acompanhado do participio do verbo principal. Os verbos terminados em ar acrescentamos a terminação ado. Por exemplo, hablar vira hablado. E se os verbos terminarem em er ou ir, acrescentamos a terminação ido. Tener, tenido. Salir, salido. Veja agora um exemplo de uso de pretérito perfeito composto. Agora, diga-me como é em espanhol a frase. Hoje eu organizei a estante de livros do hostal. Deve de ser. Hoje eu organizado a estanteria de livros do hostal. Perfeito, adiós. Olá, Noemi. Cheguei a dia de Bahia. Sí, estava ali desde a semana passada. Sí, já vou a la confección. Na comemoración? En el hostal? Que maravidia. Não, não se preocupe que cambio la ruta e irei directamente alostar. Sí. Viu que eu usei o pretérito indefinido para dizer que cheguei da Bahia ontem? Eu usei porque se trata de uma ação passada em um momento que não tem relação com o presente. Ou seja, a ação ocorreu no dia de ontem. Vamos rever uma cena que aconteceu lá no hostal. Olá, Pablo. Que tal? Olá, Gabriel. Tudo bem? Te despertaste temprano para escrever? Sí. Estou escrevendo um artículo para uma revista musical espanhola. Me pediram para contar um pouco sobre meus viajes de investigação sobre a música latino-americana. Seguramente não terás dificuldades para escrever sobre esse tema. Ojalá. Agora estou falando de quando fui a Cuba. Cuba? Uh-huh. Estive em Cuba e conheci melhor os ritmos caribeiros. Me lembro. Estive lá no ano passado, certo? Exatamente. Depois, viajé por a região ocidental de México, onde pude conhecer mais sobre a ranchera. Bom, depois, parti de México e me fui a Argentina, onde pude estudiar melhor a cumbia. Paulo, os verbos que você usou, conosci, viajé, parti, fui, estão no pretérito indefinido. Qual é o motivo para usar esse tempo verbal? É porque eu estou falando de ações que aconteceram no passado e que já estão encerradas. Por exemplo, O pretérito imperfeito do indicativo é usado para descrever um passado distante, como, por exemplo, o tempo em que éramos crianças. Aliás, nós tivemos uma aula em que falamos sobre as brincadeiras de que mais gostávamos. Vamos revê-la? Nossos personagens estão descrevendo o que costumavam fazer quando eram crianças, utilizando o pretérito imperfeito do indicativo. Eu vivia jogando a esses jogos em aqueles tempos. De niña, eu saltava a corda todos os dias com meus amigos. Quando era pequeno, eu praticava os trabalenguas em minha casa. Naquela época, eu jogava muito ao trompo depois do colégio. Naquela época, eu gostava de jogar ao pilha-pilha. Já compreendo melhor as diferenças entre os passados, mas ainda há uma coisa que não está muito clara para mim. Qual? Essa definição de uma ação do passado que já acabou ou que ainda não acabou é meio imprecisa, não é? Eu também me confundia bastante com isso. Mas foi só aprender os marcadores temporais que ficou bem mais fácil. Hum, aquelas expressões que se referem ao tempo, verdade? Isso, Violeta. É só prestar atenção aos marcadores para ver qual dos três tipos de passado podemos usar. Hum, então vamos recordar alguns dos marcadores usados com o pretérito perfecto compuesto. Hoje, esta semana, este mês, este semestre, este ano, este ano, este século, recentemente, últimamente, nos últimos dias, nunca, todavía, jamais. Aprender alguns marcadores temporais ajuda a entender e a criar frases no passado. Então, vamos ver alguns dos marcadores usados com o pretérito indefinido? E o pretérito imperfecto de indicativo também tem seus marcadores temporais. Observe como todos eles remitem a um tempo distante. Em aqueles tempos, em aquella época, antiguamente, antaño, de niño, quando era pequeno. E aqui, concluímos o nosso curso de espanhol. Agora, deixamos os nossos personagens para fazer um agradecimento especial a você, que esteve com a gente durante essas 30 aulas. se dedicou, estudou e nos acompanhou por todo este caminho. Esperamos que as nossas aulas o tenham ajudado e que você tenha aproveitado ao máximo os conteúdos. E quer uma dica? Não deixe nunca de estudar e praticar o espanhol. Só com muita prática e dedicação é que conseguimos melhorar. Por isso, converse bastante espanhol com seus amigos, leia livros na língua espanhola, ouça música e se mantenha sempre em contato com o espanhol, seja pela TV ou pela internet. E não se esqueça, sempre que tiver alguma dúvida, você pode rever as aulas. Aprender um idioma é sempre um desafio para todos nós. Mudam os sons, o jeito como construir as frases, a maneira como nos expressamos e até a maneira como pensamos. Isso nos permite conhecer outras culturas e ampliar a nossa forma de ver o mundo. Estou seguro de lo provechoso que foi o nosso curso. E como sabiamente nos ensinou Don Quijote, ele que lê muito, vê muito e sabe muito. Muito obrigada. Adiós. Legenda Adriana Zanotto